Música Veteranos Terabula critica pessoas de saúde e ciria e hospital nacional no meio bando jornalista. Atual entrevista com o Nia, no meio a Nessan, paciente. Atual entrevista com o Nia, no meio a Nessan, paciente. Atual entrevista com o paciente, no meio a Nia, precisa de autorização, tambaharemos a condição paciente. O Nia, no meio a Nessan, paciente. Atual entrevista com o paciente, no meio a Nessan, paciente. Atual entrevista com o paciente, no meio a Nessan, paciente. Cuidado. Háu la forçada para os meus doctores, háu la forçada para os meus primeiros da sala. Háu a cara que a instituição da Emoruk lhe tamassá. Háu, idemé deito. Idemé na xinamayú, sabés ou enxá. Háu moras. Ihabibang Nemos, veteranos terabulakmos, crítica do Ministério do Saúde, relaciona o problema que acontece e o setor de saúde, a Nessan, falta em Moruk no reagente e o laboratorio. Santina de Jesus, Jacinto Fuga, GMN. Santina de Jesus,